Fala Vascaíno! Esse vídeo de hoje é pra você que viu os momentos de glória do Vascão, galera. E aí o que nós fizemos? Aproveitando que a capa vai fazer o lançamento das camisas do Vascão na segunda-feira, o Fala Vascaíno fez uma enquete lá no Instagram aonde foi eleita as três camisas mais bonitas da capa com o Vasco da Gama nos anos 90 e início dos anos 2000. Galera, o vídeo ficou espetacular. Eu vou soltar a vinheta, galera. Já aproveita e dá um like nesse vídeo. Tamo junto! Galera, eu vou fazer uma pergunta pra você e você deixe os seus comentários. Por exemplo, quando eu lembro da capa, o que eu lembro? Libertadores, Brasileiro, Carioca, Rio São Paulo e muitos craques. E você, lembra de quê? Deixe o seu comentário e seu like aqui embaixo. Galera, olha só. A primeira camisa eleita pelo torcedor do Vascão lá no Instagram foi essa belezura aqui, gente. O que vem à sua mente? Galera, essa aqui é a camisa de 97 da capa. A capa lançou uma primeira e essa foi a segunda, se eu não estou enganado. Essa camisa é aquela que o torcedor vincula com os títulos do Vascão e com quem? Com o Edmundo Animal, que bateu todos os recordes naquele ano. Edmundo foi o artilheiro naquele ano, com 29 gols. Foi o jogador que fez mais gols em uma partida, 5 gols. Cara, arrebentou, jogou muita bola. O time era recheado de craque. Tinha Evair, tinha Mauro Galvão, tinha Carlos Germano, só craque nesse time. E a camisa, galera, o que acontece? Ela vinha com a Cruz de Malta bordada. A única coisa que eu não achava legal é que a Cruz de Malta era colada. Então, o que acontece? Eu perdi uma outra camisa porque, lavando, saiu a Cruz de Malta. Mas era uma camisa belíssima, bordada, com a logo da capa bordada, as cruz bordadas. A Cruz também era bordada, mas era colada. E tinha um detalhe, ela vinha com o escudo do Vasco aqui. Com o tempo caiu, era em plástico e acabou caindo. Mas a camisa aqui, o número não era silcado. Muito vascaíno na época eu não gostava, achava que era cheia de firula. Mas eu acho uma das camisas mais bonitas. Então, galera, fica aí com alguns momentos especiais do Edmundo Animal com essa camisa do Vascão. Se inscreva no canal. É, galera, é muito bom lembrar esse tempo. E, ó, galera, eu tô com a esperança aí que vamos ver isso novamente com a capa. A segunda camisa eleita foi essa aqui, ó. Camisa espetacular. Você já deve estar cheio de lembrança. Vai deixando o seu comentário aqui da relembrança que está tendo com essa camisa. Galera, essa é a camisa de 1998. A camisa do Centenário do Vascão. O único time brasileiro que ganhou quase tudo no Centenário. Galera, olha só. A camisa vinha com a logo aqui do Centenário bordada. Vê se vocês conseguem ver. Aqui a logo bordada. Você vai encontrar na internet. Era muito linda com a caravela aqui. 100 anos de sucesso. Aqui já veio a Cruz de Malta bordada na camisa. A camisa também tem as estrelas embordadas. A logo da capa, ela vinha também, era bordada aqui do lado. Muito legal. Vinha também como o Vasco foi campeão em 97. Essa camisa de 98 seguindo a cronologia da história. Ela veio aqui, ó, com a logo da CBF. Vasco campeão brasileiro. Camisa número 10. Uma camisa linda. Essa camisa tá bem conservada. Eu quase não visto ela. porque realmente tô até querendo botar no quadro. Então, galera, camisa de 98. Vamos ficar com alguns lances aí pro torcedor matar a saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, galera, é muito bom. O Vasco realmente é um gigante. E nada mais, nada menos, foi eleita. Pera, galera, eu queria pedir desculpa do torcedor. Porque, na verdade, o torcedor elegeu a camisa de 2001. Que foi a camisa que o Vasco foi campeão, tetracampeão brasileiro com a logo do SBT. Mas, acalma aí que a surpresa também é legal. Eu trouxe aqui a camisa da Mercosul. Então, a capa realmente é pé quente, virada histórica. O torcedor não fica bravo comigo, mas também vai te dar aí umas belas recordações. Galera, camisa da Mercosul, logo da ASS, bem bordado. Aqui na faixa diagonal, a Cruz de Malta bem bordada. A Cruz de Malta vem um pouco menor que as outras. Estrelas aí bordada. A logo da capa aqui é silcado, tá? Ela não é bordada. Mas é uma camisa lindíssima. Eu gosto muito dessa camisa. Aqui tá com assinatura de vários craques do Vasco, que eu consegui em São Januário. E a logo da ASS é a 11 do Bastinho Romário, gente. Romário arrebentou demais esse ano, principalmente nesse jogo da Mercosul. Vou ficar devendo pra vocês a camisa do SBT. Mas a camisa era igual a essa. A diferença é que a logo não era da ASS, era do SBT. Foi aquela homenagem que o saudoso Eurico Miranda fez ao SBT e ao Silvio Santos. E deu no que deu. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é isso aí, galera. Eu vou colocar aí pra vocês alguns lances do Vasco com essa camisa da capa dos anos 2000. Vem comigo! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vamos lá. Segunda-feira imperdível. Na Vasco TV. Lançamento da camisa nova da capa. Agasalho todo enxoval. Eu vou deixar o link da Vasco TV aqui embaixo. E também o horário. Aqui no vídeo vai passar o horário. Que vai ser o lançamento da capa. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Galera. Tamo junto. Segue o jogo. Segue a Vasco TV. Segue o Fala Vascaíno. Porque isso aqui é Vasco, galera. Fui!